Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Complexo Portuário de Suape, em Ipojuca, Pernambuco. A presidenta Dilma Rousseff vai participar daqui a pouco da cerimônia alusiva à viagem inaugural do navio petroleiro Dragão do Mar e de batismo do navio Henrique Dias. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff está conhecendo, visitando um desses navios. A construção desses navios foi feita no estaleiro Atlântico Sul, no porto de Suape, fica ali na região metropolitana de Recife. O navio que vai ser inaugurado hoje é o Dragão do Mar e tem esse nome em homenagem ao herói cearense da luta pela abolição da escravatura, Francisco José do Nascimento, conhecido como o Dragão do Mar. E o outro navio que vai ser batizado é o Henrique Dias, uma homenagem também a um dos heróis negros na luta contra os holandeses no Brasil e também considerado um dos fundadores das Forças Armadas, o Henrique Dias. Então, começa daqui a pouco a cerimônia alusiva à viagem inaugural do navio Dragão do Mar e também alusiva ao batismo do navio petroleiro Henrique Dias. Essas duas embarcações, construídas no estaleiro Atlântico Sul, integram uma série de dez navios petroleiros idênticos que foram encomendados pela Transpetro ao estaleiro Atlântico Sul e celebram pessoas de destaque na história brasileira. Essas são imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff, então, visitando o navio Dragão do Mar, que vai ser inaugurado nesta segunda-feira no porto de Suape, em Ipojuca, Pernambuco. A construção dos navios faz parte do Programa de Modernização e Expansão da Frota, o PROMEF, que integra também o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O objetivo é renovar a frota da Transpetro, subsidiária da Petrobras, responsável pelo transporte e operações de importação e exportação de petróleo e derivados. A Transpetro encomendou 49 petroleiros com investimento de quase 11 bilhões de reais. O programa foi criado em 2004 e tem como premissa a construção de navios no Brasil em estaleiros modernos e competitivos. As embarcações também devem conter o índice de nacionalização superior a 65%. Tanto o navio que vai ser inaugurado, o Dragão do Mar, quanto o navio Henrique Dias, que vai ser batizado nessa cerimônia, que tem a presença da presidenta Dilma Rousseff. Os dois navios petroleiros têm 274 metros de comprimento, 51 metros de altura, 48 metros de largura. Cada um tem a capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, quase a metade da produção diária nacional. Os dois navios são chamados de Suez Max, que é devido ao calado desse tipo de embarcação, que é compatível com a passagem pelo canal de Suez, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Você acompanha então imagens ao vivo, a presidenta Dilma Rousseff está visitando um dos navios, está conhecendo as instalações, esses navios que são construídos no Brasil e fazem parte do programa de modernização e expansão da frota da Transpetro. Esse programa vem contribuindo para modernizar a indústria naval. O Brasil já tem a terceira maior carteira de encomendas de navios petroleiros do mundo. O setor emprega hoje cerca de 78 mil pessoas. Os dois navios petroleiros, o Dragão do Mar e o Henrique Dias, foram construídos no Estaleiro Atlântico Sul, que fica no Complexo Portuário de Suape, no município de Ipojuca, Pernambuco. O complexo tem uma posição privilegiada em relação a grandes regiões produtoras de petróleo e gás natural, a exemplo do Golfo do México e da costa ocidental do continente africano. O Estaleiro Atlântico Sul é focado na produção de navios cargueiros e também de navios de perfuração e barcos de apoio à indústria petrolífera. A presidenta Dilma Rousseff, então, cumpre a agenda nesta segunda-feira em Pernambuco. Daqui a pouco ela vai participar da cerimônia alusiva à viagem inaugural do navio petroleiro Dragão do Mar e de batismo do navio petroleiro Henrique Dias. Neste momento, a presidenta Dilma, então, conhece as instalações do navio Dragão do Mar. O navio, que é do tipo Suez Max, é um tipo de navio compatível com a passagem pelo canal de Suez, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. É um navio que tem aí aproximadamente 270 metros de comprimento e com capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, quase a metade da produção diária nacional. Você acompanha imagens ao vivo do navio Dragão do Mar, que vai fazer, então, nesta segunda-feira, a sua viagem inaugural. E a cerimônia tem, então, a presença da presidenta Dilma Rousseff. O navio Dragão do Mar foi lançado no dia 23 de agosto de 2013 e agora, então, fará a sua viagem inaugural. O navio faz uma homenagem ao cearense Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, que foi um símbolo da resistência popular na luta contra a escravidão no Ceará. A presidenta Dilma Rousseff, então, conhece as instalações do navio Dragão do Mar. E um outro navio vai ser batizado também nesta cerimônia, que é o navio petroleiro Henrique Dias. Os dois navios são o terceiro, que é o Henrique Dias, e o quarto, do tipo Suez Max, produzido pelo Programa de Modernização e Expansão da Frota, um programa do governo federal. Por meio deste programa, a Transpetro encomendou 49 navios petroleiros com investimento de quase 11 bilhões de reais. O programa tem como premissa buscar a competitividade internacional e, para atingir esse objetivo, a Transpetro criou um sistema de acompanhamento da produção que tem como função avaliar os processos produtivos dos estaleiros e sugerir alternativas para a melhoria da produtividade. O PROMEF vem contribuindo para movimentar a indústria naval brasileira. O Brasil já tem aí a terceira maior carteira de encomendas de navios petroleiros do mundo e o setor emprega hoje cerca de 78 mil pessoas. Segundo a tradição da indústria naval, a construção de um navio tem cerimônias que marcam etapas fundamentais das obras por isso, nessa segunda-feira, o navio Dragão do Mar fará sua viagem inaugural e o dragão e o navio Henrique Dias vai ser batizado. Os dois navios foram construídos pelo estaleiro Atlântico Sul no porto de Suape, em Pernambuco. Eles têm 274 metros de comprimento e capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo. Essas embarcações integram uma série de 10 navios petroleiros idênticos encomendados pela Transpetro ao estaleiro Atlântico Sul e que celebram pessoas de destaque na história brasileira. Entre os construídos pelo estaleiro Atlântico Sul, já estão em operação outros navios. Tem o João Cândido, que foi entregue em maio de 2012, e o Zumbi dos Palmares, que está em atividade desde maio de 2013. Portanto, o navio Dragão do Mar é o terceiro a entrar em operação. E o quarto, o Henrique Dias, está em fase final de testes. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda em Pernambuco nesta segunda-feira. Agora pela manhã, então, ela vai participar da cerimônia alusiva à viagem inaugural do navio Dragão do Mar e do batismo do navio Henrique Dias. O Dragão do Mar tem esse nome em homenagem ao cearense que lutou pela abolição da escravatura, Francisco José do Nascimento, que é conhecido aí na história como o Dragão do Mar. É, portanto, o Dragão do Mar, o terceiro navio encomendado pela Transpetro a entrar em operação. Terceiro navio que foi construído no estaleiro Atlântico Sul. E daqui a pouco a gente volta ao vivo à Ipojuca, em Pernambuco, para acompanhar, então, a cerimônia alusiva à viagem inaugural do navio petroleiro Dragão do Mar e batismo do navio Henrique Dias, cerimônia que terá a presença aí da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.